Salve, salve galera, tudo certo com você? Pra você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal, me chamo de Everton e bora pra mais um vídeo. Olha só, se você não acompanhou o fechamento do mês de junho, eu já te convido, volta nos vídeos ali pra você não perder nada, vê o fechamento do mês de junho e agora eu vou te mostrar o mês de julho. Por que mostrar o fechamento? Olha só, tem muito motorista, mas tem muito motorista que fica reclamando da plataforma, fica chorando da plataforma, fica dizendo que não dá dinheiro, que é um serviço que não vale a pena. É verdade, quer dizer, às vezes não. Só que você, se você observar bem, a galera fica no aplicativo, eles não largam o aplicativo, dizem que não dá dinheiro, só dá prejuízo e ficam ali. Para, 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 para! Para tudo aí! Eu não entendo uma coisa dessa, sinceramente eu não entendo. Ainda, eu acredito, na minha humilde opinião, que ainda dá pra se manter como motorista aplicativo. Beleza! Infelizmente, você tem que ficar mais tempo no período de trabalho, você tem que escolher muito bem as corridas, pra você não ser logrado pelas plataformas, mas se você quiser, dá pra você tirar uma grana legal ainda, dá pra você se manter. Essa é a minha opinião. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Por isso que eu continuo trabalhando nos aplicativos. E tem um outro, porém, que eu uso o aplicativo ao meu favor. Por que que eu uso ao meu favor? Porque dentro desse, desse carro aqui, é o meu ambiente de trabalho. Então, eu faço o meu ambiente de trabalho ser produtivo. Não importa o dia, não importa o horário, não importa como. Mas eu tento, de toda maneira, fazer que esse ambiente de trabalho seja produtivo. Atendendo bem as pessoas, mantendo meu carro em ordem, pegando corridas em qualquer, digamos, lugar, que não seja uma área de risco, que eu me sinta seguro. Ah, me ligando, pedindo um APF, me pedindo uma viagem, eu tô atendendo e adquirindo mais clientes. Por isso, que esse, aqui o meu ambiente de trabalho é produtivo e eu consigo me manter com isso aí. Então, eu vou mostrar pra vocês, olha só, tô com a minha cola aqui. Eu vou mostrar pra vocês o quanto que eu tirei. Não sei se tá dando pra vocês verem o foco ali. Foca celular. Eu tô com o celular, não tô com a câmera hoje. Mas se você ver, tem dias ali que eu quase nem trabalhei. Semana passada, eu trabalhei somente na segunda-feira, pra não ficar parado. A outra semana retrasada, eu trabalhei quatro dias. E nas outras semanas, eu trabalhei muito pouco. Eu vou botar o print aí na tela, pra você ver qual os dias que eu trabalhei. E tem um pontinho vermelho ali. Pontinho vermelho foi os dias que eu não trabalhei no aplicativo. Basicamente, só trabalhei com viagens, transfer, atendendo clientes, atendendo parceiros aí, que me fazem ter uma lucratividade maior do que a Uber. Mas a Uber ainda é uma fonte de renda minha e eu acredito que ainda dá. Se você quiser, tiver força de vontade, muita força de vontade, ter paciência, você ainda consegue. Porque tem gente, tem colegas aí, tem amigos meus aí, que conseguem tirar um faturamento. Só que qual que é a estratégia deles? É trabalho. Simplesmente eles trabalham. Porra, tudo isso. Eles não ficam, principalmente reclamando, eles não ficam de muito bate-papo aí, sair de casa pra bater papo. Então são estratégias que você precisa colocar em prática. Não vai ser fácil você mudar a tua maneira de trabalhar, não vai ser fácil você mudar a tua maneira de se relacionar com os outros. Mas se você quiser fazer a diferença, se você quiser trazer um resultado pra dentro da sua casa, que seja um resultado satisfatório pra sua família, você precisa mudar. Você não pode ser igual aos outros. Então eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar, virar a chave da minha mentalidade e fazer a diferença, beleza? Então sem enrolação, bora lá pra ver qual é a sua. No aplicativo eu fiz R$ 5.122,00 com R$ 0,03. Em viagens, atendimento, transfer, PF, qualquer outro tipo assim de rentabilidade que eu usei o canal pra ganhar dinheiro, foi R$ 4.512,00. Então, fora, agora eu vou colocar aqui as bonificações. Bonificação, é gorjeta, é porcentagem ou alguma coisa que eu ganho em cima daqueles meus clientes que fazem alguma compra, eu ganhei R$ 1.489,00. Você fazendo bom atendimento, você querendo fazer a diferença, você ganha dinheiro. Então, de todo esse valor deu R$ 11.000,00 e alguma coisa. No bruto, daí eu gastei de gasolina R$ 2.387,00. Sobrando um valor líquido pra mim entre R$ 8.736,00. Esse foi o meu faturamento no mês de julho, tá bom? Ah, quantas horas você ficou? Quanto que é o teu ticket médio de corrida? Eu não faço muito essa matemática. Por quê? Porque tem dias que eu faço aplicativo só pra não ficar parado. Que nem eu tô hoje aqui em Torres, Rio Grande do Sul. Eu cheguei aqui, eram umas 9h40, 10h da manhã. 10h para as 10h da manhã. Agora que eu tô gravando o vídeo, exatamente é 1h da tarde. Eu tô desde as 10h da manhã até 1h parado. Porque eu já trouxe as minhas clientes, elas estão resolvendo algumas pendências delas ali. Estão fazendo algumas outras visitas dos clientes. E depois eu vou levá-las de volta, tá bom? Então são clientes que eu já ganhei esse valor, tanto na ida quanto na vinda. Se eu quiser ligar o aplicativo, eu ligo. Se eu não quiser, eu não ligo. Como tem muitas vezes que eu vou pra Porto Alegre, vou com o cliente de manhã e espero o cliente pegar um outro voo na volta na noite, eu fico a tarde inteira. Então às vezes eu ligo o aplicativo. Se tocar uma que vale a pena, eu faço. Se não tocar, eu não faço. Que eu não me sinta desconfortável na corrida, eu faço. Então tem vezes que eu ligo o aplicativo só por ligar. Pra tentar também. Eu vejo a oportunidade, digamos, dentro do aeroporto de Porto Alegre. Eu vejo a oportunidade ali, então eu fico captando. Se você quiser ter mais dicas de quanto cobrar numa corrida, como fazer uma corrida, como mudar a maneira de trabalhar, ou como quiser fazer um outro nicho de mercado, me segue aqui, vou colocar aqui no Instagram. Me segue no Instagram que eu te dou várias dicas, porque lá eu posto meu dia a dia, o que eu tô fazendo, se eu sair pra trabalhar, se eu não sair, como que eu vou sair trabalhar, quanto que eu fiz no dia, então lá você consegue me acompanhar no dia a dia do motorista aplicativo, tá bom? Então olha só galera, já queria deixar o muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. E eu digo pra você que o motorista aplicativo ainda há esperança. Só você mudar a tua maneira de pensar, só você mudar a tua maneira de agir, não ligar pras dificuldades. Dizer que as plataformas estão ruins, que não tá pagando, que a gasolina tava cara, que a manutenção tá cara, isso todo mundo tá careca de saber. Olha só, todo mundo tá careca de saber. Só que as pessoas que fazem a diferença são aquelas que buscam soluções pro problema, e não ficam colocando mais problema em cima do problema. Se você ficar chorando, reclamando, não vai cair do céu, você precisa arregaçar a manga, se reinventar e ir pra cima. Tá certo galera? Muito obrigado pra quem assistiu até o final aí, me segue no Instagram, se inscreve no canal, curte, compartilha nos grupos aí, pra quem quiser ter um outro nicho de mercado aí, eu vou tá ajudando sem esconder nada, colocando as minhas técnicas, como que eu tô fazendo, pra ajudar vocês aí, beleza? Bora pra mais um vídeo aí, show, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho